Eu não vejo televisão. Eu. Eu não vejo televisão. Portanto, as notícias que eu sei são pelo digital. É porque eu subscrevo determinados meios que para mim são credíveis e é por aí que eu sei das notícias. Eu não vejo televisão. Portanto, eu não ligo a televisão para ver um noticiário, nada. Os meus filhos, muito menos. A televisão, neste momento, existe em casa para acederem ao Netflix. O Netflix ou o YouTube, os podcasts que eles querem ver. E o que é que acontece? E isto também, eu vejo que há esta passagem porque nós em casa, de facto, já não consumimos. Nós já fizemos muito esta passagem de digital e nós não consumimos televisão. Porquê? Porque eu fiquei claramente insatisfeita pelo conteúdo que eu estava a ser bombardeada pela televisão. E então, os meus filhos, o que acontece com eles é que eles claramente, hoje em dia, sabem muito bem o tipo de conteúdo que eles querem consumir, quando é que eles querem consumir, como é que eles querem consumir. Portanto, se eu sinto isto, eles muito mais, ok? E tudo assim, não tem que esperar, não é? Portanto, é só estalar os dedos e vêm. Não sei se te recordas de uma série de há muitos anos, que é o Friends. Ok? O meu filho, que vai fazer 16 anos este mês, vê o Friends porque tem Netflix. Ok? Portanto, nós víamos uma série há não sei quanto tempo que queríamos rever, não dava mais, só se voltar a televisão a passar. Bom, então, a minha relação com a televisão é isto. Eu tenho uma televisão em casa, que é uma Smart TV, ok, mas eu não uso para ver os canais de televisão. De facto, não uso. Uso sim para ir, para aceder àquilo que eu quero. Portanto, esta é a nossa não-relação, digamos assim, com a TV tradicional, de facto. Agora, está a mudar, não é? A TV está a mudar. Eu vejo N programas que estão a surgir e que eu vou vendo nas redes sociais, que claramente têm um objetivo, que é ter audiências, sim, mas serem o programa com maiores seguidores nas redes sociais. Já há isto, que é fantástico, não é?